Está aberta a temporada de drinks aqui do canal. Agora, toda semana, sextas-feiras, vai ter uma receita de drink diferente pra você. Meu nome é Diego e hoje nós vamos começar com caipirinha. Começar tirando a casca do limão. Não precisa ser inteiro, tirar toda a casca. Pode ter um pouquinho de casca aqui. Aí corta no meio. Corta no meio de novo. E no meio de novo. Vai ficar em quatro pedaços, cada metade do limão. Eu uso dois limões pra fazer um copo de caipirinha. E aí com os limões cortados, eu vou passar eles pra um copo. Pra poder fazer a maceração disso. Adiciona duas colheres de açúcar, bem cheias. E você vai começar a amassar. Dá pra fazer direto na coqueteleira também. Porque a minha coqueteleira é muito alta, então não dá pra amassar direito. Aí nesse ponto você pode pôr mais uma colher de açúcar. E amassar mais um pouco. Agora sim, passa pra coqueteleira. E eu vou fazer a caipirinha tradicional com pinga. Então nada melhor do que a boa e velha 51. Na coqueteleira já tem esse medidorzinho aqui. Pode colocar três medidas dessa daqui. E adicionar o gelo. Adicionou o gelo, você tampa. E você vai chacoalhar isso daqui até a coqueteleira ficar bem gelada. Até a sua mão começar a doer de tão gelada que tá. Ó, fica bem gelado. Agora você pode experimentar um pouquinho antes de passar pro copo. Pra ver se tá bom de açúcar. Tá bom. Está pronta a sua caipirinha. Saúde! E se você gostou, curte esse vídeo. Se inscreve aqui no canal. E compartilha ele com todos os seus amigos que gostam de caipirinha. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau! Você é boa pra dirigir. Eu sei, vai. E aí E aí E aí E aí E aí E aí